Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você não é inscrito já se inscreve aí beleza? Vamos rumo às 450 mil e vamos com tudo, bater logo essa meta, beleza? Se inscreve, tá? Que aí eu vou continuar trazendo notícias para vocês E deixa o like nesse vídeo, pois a meta de like para esse vídeo é de 1.500 likes E assista o vídeo até o final, que até o final do vídeo vai ter notícia importante aí, beleza? Então assista até o final, pra depois não comentar aí dizendo Ai, Mac too low, porque teve um vídeo lá meu, que bateu mais de 500 mil visualizações Que ainda teve 2.600 likes, teve 87 mil likes, mas 2.600 São aqueles apressadinhos que assistem 10 minutos de vídeo e já reclamam, entendeu? Assistem 10 minutos de vídeo e já reclamam, então tem que assistir o vídeo até o final, galera Porque tem muitas coisas, mano, que eu falo depois, entendeu? Aí você não assiste o vídeo, nem nada, nem pega as informações, nem fala que eu tô mentindo Não, eu estou falando a verdade, beleza? Então vamos vir aqui, galera, vou mostrar pra vocês aqui que veio um novo anúncio no Free Fire Que é esse aqui, como vocês podem ver, ó Páscoa, 20 de abril Galera, tem países que aqui tá marcando dia 21 Por quê? Porque vai chegar só dia 21 lá, o ovo verde Agora aqui no Brasil vai chegar dia 20 Se não me engano, Singapura chega dia 20, entendeu? E tem outros países aí que vai chegar dia 20 também, beleza? Você pode ver aqui, ó 6 ovos para trocar, né? Para a cabeça do coelho e 6 ovos para a skin Então eu vou aconselhar você pegar e trocar primeiro Pegar a skin primeiro, né, mano? Pegar essa cabeça do coelho Claro, todo mundo vai pegar a skin coelho espacial primeiro Porque não vai ser fácil pegar esses ovos verdes, galera Não vai ser um mapa cheio de ovo verde Vai aparecer poucos e vai ser aleatório Você nem sabe onde é que vai estar Então eu aconselho você cair o mais rápido possível Pegar só uma arma e já entrar no carro e procurar esses ovos verdes, beleza? Se você tiver sorte, você pode até achar dois próximos do outro, né? Mas tem que ter sorte, beleza? Dia 20, galera, é o grande dia Também aqui das 8 horas até 10 horas da noite Vai ter partida ranqueada sem perder os pontos, né? Sem perder os pontos E também vai ter recompensa de login Login, sei lá como é que se fala Que é uma mochila de coelho, que é essa mochila aqui E coelho espacial por 3 dias, beleza? Ah, Jeff, para que esse coelho espacial por 3 dias Se a gente vai pegar permanente? Galera, porque assim Até você conseguir pegar permanente Vai demorar um pouquinho Não vai ser assim, pá, em uma hora, entendeu? Então você vai fazer o quê? Tem aqui, galera, cosplay de coelho Que você vai precisar daquela skin roxa Para estar concluindo aqui, né? Essas missõezinhas Você está conseguindo esses itens Tem aqui um chapéu aqui Que você tem que jogar qualquer modo 8 vezes Então só usar Mas tem que usar a skin Tem que ser usando a skin, beleza? Você vai ganhar isso aqui E depois se você jogar o modo salto explosivo Que você está voltando aí, né? Você vai estar podendo pegar aqui, ó Esse tic-tic de Pascal Royale Para estar rodando online Para pegar alguma coisa E também essa caixa aqui Do coelho do mal, né? Talvez você pode ganhar um skin aí Ok? Aqui tem a troca dos ovos normais Como você pode ver, galera Estou com 234 azul 119 vermelho Eu estou precisando jogar mais, beleza? Estou precisando jogar... Ah, é fato de eu trocar mais uma vez Eu estou precisando jogar mais, galera? Por quê? Porque eu estou querendo bastante, mano Estou querendo bastante Porque talvez perto do final do evento Vai ter aí alguma coisa Para a gente fazer com esses ovos aqui Talvez pegar skin Outros itens bem bacanas Então, pegue bastante ovo E guarda, beleza? Vocês não vão se arrepender Eu aconselho vocês guardar, galera Mil de cada Mil do vermelho E mil do azul Para garantir que você vai conseguir Um item bem top, né? É, galera É meio que um spoiler, né, mano? É meio que uma coisa Que está na cara Que vai acontecer, velho É uma coisa que está na cara Que vai acontecer, galera Tá? Que vai ter alguma coisa Para a gente trocar depois Com o resto desses ovos aí Porque vocês viram Que é bem fácil A gente conseguir as coisas ali, né? Vocês perceberam isso, galera? Ou vai dizer que vocês não perceberam? Para que que eu tenho Mais de 200 ovos azuis Se eu já coletei tudo, ó Entendeu? Só falta coletar esses aqui, ó Que, mano, ó 15 ovos Só vou gastar mais 15 ovos azul Vai sóbrar mais de 200 ainda Para que? Aonde que eu vou guardar esses 200 ovos? Galera, se prepara Que vai ter coisa nova aí, beleza? Vai ter coisa top aí Lá para o dia 22 É, dia 24 Entre o dia 22 e dia 24 aí Vai sair notícia aqui no canal Mostrando para vocês O que é que vai ter aí, beleza? A respeito desse evento de Páscoa Mano, evento de Páscoa Vem com tudo Vem completo, galera Então se prepara, mano Se prepara para as novidades Se inscreve aí no canal E deixa o seu like, beleza? Galera, para quem não sabe Como pega o ovo verde Ah, Jeff Você falou que é sábado Que pega o ovo verde Sim, galera É muito fácil, mano Já expliquei como é que é Entendeu? Já expliquei para vocês Como é que é Vai ter o quê? Sabe aquele ovo do lobby, né? Grandão Só que vai ter um menor E verde Entendeu? Vai ter um menor Que aquele E verde E você tem que dar dano Soco Paulada Facãozada Você tem que destruir ele Que depois aí Quando ele explodir Vai ficar o ovinho Pequeno Normal Beleza? Que você vai estar coletando Que é esse famoso ovo verde aqui Porque está todo mundo falando Sobre esse ovo verde, né, galera? Agora você vai estar pegando Esse ovo aqui Quando você conseguir Você consegue pegar Essa skin aqui Linda e maravilhosa Beleza? Uma skin grátis Para nós Tá bom, galera? Eu vou gravar um vídeo Pegando esses ovos Então Por isso que eu falo para vocês Sempre que estão se inscrevendo Para não perder nenhuma novidade Que eu vou jogar Pegando esses ovos aí, galera E vai ser muito top Beleza? Vai ser muito top Galera Vocês vão estar jogando Para pegar ele A melhor forma de pegar ele Vai ser no modo clássico mesmo Beleza? Entra no modo clássico E não vai ser tão fácil Pegar esse ovo Então você vai ter que pegar o carro Como eu falei Pegar o carro e uma arma E corre atrás desse ovo aí Para estar podendo pegar ele Beleza? Vai aparecer em locais aleatórios Só que galera Talvez eu vou dar um jeito De observar E ver qual local Ele aparece mais frequente Ele respawna Mais frequente Beleza? Aí quando descobrir Onde ele acaba Spawnando lá Eu mostro para vocês Beleza, galera? O lugar que ele mais aparece Olha, galera O lugar que eles Os ovos verdes Estão mais aparecendo É em tal cidade Beleza? Porque aí sempre você vai Cai, entra na cidade Se não achou Quita Vai lá de novo Cai nessa cidade Quita de novo Até ele aparecer, galera Porque se Se for totalmente aleatório Se não tiver uma cidade Que ele mais aparece Aí complica Mas se tiver uma cidade Que ele mais aparece Eu vou estar ensinando Para vocês Eu vou estar jogando Servidor Gringuan Para saber Como é que eu vou fazer isso Beleza? Para depois você sair Trazindo aqui no canal Ensinando vocês Para conseguir esses seis ovos Em pouco tempo Vai ser pouco tempo Então compartilha esse vídeo Com todo mundo Beleza? E aguarde mais novidades Nossa, galera Já está mais de seis minutos De vídeo Está ficando muito grande Então nós estamos juntos Obrigado e até o próximo vídeo Falou!